O Samsung Galaxy Z Flip 4 disparou o número de vendas na Europa em relação ao Galaxy Z Flip 3. Será o novo Z Flip 5 bom o suficiente para as pessoas fazerem o upgrade? Será que é a altura certa para as pessoas comprarem um smartphone dobrável? Desde já, rebenta com o botão do like e vê o vídeo até ao fim que irás chegar a conhecer tudo sobre este delícia no smartphone. Desde já, começamos pelo maior upgrade do Galaxy Z Flip 5, o seu ecrã exterior, que passou de um pequeno retângulo de 1.9 pulgadas para uma pasta Windows 3.4. A Samsung otimizou bem o espaço neste ecrã, sendo que coloca os botões de voltar atrás e de ir para o ecrã principal na parte de baixo do display, libertando o restante espaço para te mostrar conteúdo. E o que eu mais gosto é que algumas aplicações já estão otimizadas para serem usadas no ecrã exterior, como é o caso do Google Maps, do YouTube ou da Netflix. E instalando o módulo do GoodLog, consegues utilizar praticamente todas as aplicações diretamente da Flex Window, que é o nome que a Samsung dá a este display exterior enorme. Este ano o armazenamento interno começa em 256 GB em vez de 128, uma tendência que eu gosto de ver apesar do preço ter subido. O Galaxy Z Flip 5 vem disponível em 4 opções de cores. Menta, grafite, creme e lavanda. Cores inspiradas na natureza, que eu pessoalmente não gostei particularmente, por serem cores mais pastéis e menos saturadas. Não gostei também da Samsung ter retirado o acabamento mate que tínhamos no Z Flip 4, a favor de um acabamento brilhante que é muito mais suscetível a marcas de impressões digitais. Já as cores online têm muito mais personalidade. A Samsung vende as melhores cores online, porque é nesta via que a empresa consegue uma maior margem de lucro. Contamos com cinzento, azul, verde e amarelo. Tudo com acabamento mate como eu gosto. Dobradiça Flex. A nova dobradiça em forma de gota de água permite pela primeira vez que um Z Flip dobre e fique completamente fechado sem aquele espaço que tínhamos no Z Flip 4. O que à partida deverá dificultar a entrada de partículas como areia para dentro do smartphone. Infelizmente, ao contrário do que acontece nos dobráveis de outras marcas, como o Apple Find N2 Flip ou o Pixel 4, o vinco na divisória do display quando este chá aberto continua tão visível como no Z Flip 4. Isto não é algo que atrapalha a experiência de usar um Flip, até porque quando vês o ecrã de frente praticamente não vês o vinho. No entanto, é um ponto em que claramente a Samsung tem margem de melhoria. Sendo a Samsung a produtora dos dobráveis de que te falei, acredito que a razão deste display ainda ter um vinco considerável se prende com o facto de neste momento ainda não ser possível ter a proteção IPX8 com este tipo de vinho. Sim, os dobráveis da Samsung continuam a ser os únicos dobráveis do mundo com proteção contra a água. Se bem que, se por um lado deverão resistir, caso entornos, uma limonada por cima deles, o grão de areia continua a ser alerta vermã. Nas câmaras, infelizmente, contamos com exatamente os mesmos dois sensores que tínhamos no Z Flip 4. Não temos nenhuma alteração no hardware. Pelo que este ano, as melhorias da câmara se devem puramente ao melhor software e ao melhor processador de sinal de imagem, ao ISP, que está associado ao Snapdragon 8 Gen 2. Snapdragon 8 Gen 2. O Samsung Galaxy Z Flip 5 conta com um Snapdragon 8 Gen 2 feito para a Galaxy. Na prática, é um overclock do Snapdragon 8 Gen 2. Agora, quais são os pontos que eu gostaria de ver melhorados no Galaxy Z Flip 6? 1. Acabamento matte, ou pelo menos uma cor com essa opção. 2. Uma câmara de maior resolução, como temos, por exemplo, no Oppo Find N 2 Flip. 3. Um vinho no display menos visível. Mas, para mim, a principal questão em relação a estes equipamentos continua a ser a questão da durabilidade. Isto porque o display interior, ao ter uma camada de plástico por cima, muitas vezes acaba por comprometer a durabilidade do equipamento a longo prazo. Sendo muitas as vezes em que já vi pessoas com Z Flip em que um ecrã começa a descolar-se espontaneamente. Claro que a Samsung diz que é mau uso do smartphone, mas eu já vi tantos casos disto a acontecer que é claramente um problema do equipamento. E não de quem o usa. O que para equipamentos que ultrapassam os 1000€, na minha opinião, é simplesmente inadmissível. Enfim, espero mesmo que tenhas gostado do vídeo. Se gostaste, rebenta com o botão do like. Se inscreve o canal aqui em baixo para não perderes vídeos futuros. Comenta também o que achaste do Galaxy Z Flip 5 e partilha este vídeo com os teus amigos. Daqui foi Gonçalo Ocean, vemo-nos no próximo vídeo. Mãe, vê se está a gravar.